Quando a gente usa cada um desses tipos de catraca? Esse tipo aqui a gente vai usar geralmente quando forem beats do tipo Fenda, Philips, Pose Drive, Torx, Allen e até soquetes do tipo canhão cestavado E que a gente tenha espaço para fazer o movimento e encaixar a chave Geralmente quando for um parafuso que estiver mais profundo Então a gente pode usar esse tipo de catraca Já esse tipo de catraca que o movimento está a 90 graus, o eixo dela está a 90 graus da força A gente vai utilizar geralmente com soquetes do tipo cestavado, estriado ou qualquer um tipo de soquete que você tenha aí na sua oficina E geralmente são locais que tem um espaço mais confinado Que a gente não vai ter uma área entre a cabeça do parafuso e a chave muito grande E que a gente precise dar um pouco mais de torque para apertar ou soltar o parafuso Lembrando que catracas no geral não são para dar aperto final Qual que é a utilidade real dessa catraca? A gente vai utilizar ela mais com bits do tipo fenda, philips, torques, allen Ou seja, que seja encaixe interno Como a gente viu com adaptadores de soquete Para colocar soquetes estavados, por exemplo Ela já fica um pouco maior do que as chaves convencionais No entanto, com bits de 1 polegada Ela fica muito compacta E vai permitir você fazer movimentos com a palma da mão Para apertar ou soltar Ou segurar dessa maneira Para conseguir fazer a força no bit que você estiver usando para soltar o parafuso O que torna ela uma ferramenta coringa dentro da sua caixa de ferramentas Pois ela é compacta E dá para colocar uma força considerável com ela Além de ter esse mecanismo de catraca silenciosa Que geralmente é mais existente Do que esses sistemas de catraca com dente